Chihachica, visita. Mande entrar. É uma senhazinha que falar em particular. E eu vou atender. Paulina? E eu não posso, queria. Vós me seque novamente? Chica, meu irmão Martins desapareceu. Eu acredito que ele tenha sido raptado ou talvez morto, o nome do capitão Morro. E eu não tenho nada que ver com isso. Mas, uma vez eu lhe pedi ajuda, Vós me se me negou. Eu lhe vou pedir novamente. Vós me se tem o poder do contratador aos seus pés. Não me abandone. Se eu neguei a ajuda uma vez, o que haveria de ajudar agora? Eu acho que Vós me se ajudou Martins no dia do duelo. É agora. A sua escrava comprou o galo na minha bodega. E foi um galo que surgiu no momento do tiro que mataria Martins. A senhora é uma tonta. E eu não sinto amor nenhum por Vós me seis. Muito menos por seu irmão Martins. Vai embora, Sapaulina. Pelo amor de Deus. E eu tenho tanta maga da família de Vós me seis. Que eu não quero nem começar a falar. Vai embora. Vai. 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 Vós me seis. Tchau. Tchau.